Bem, sua avó, me indica um remédio para dor de cabeça, sinto muita dor todos os dias. É o chá da indiroba, com emburana de cheiro e rezar. Então é rezar, e tomar o chá da indiroba e emburana de cheiro. Indiroba e emburana de cheiro. Primeiro, para rezar, você vai deixar o nome aí nos comentários? E mostra para... é os dois juntos? Não, pode ser separado. Então mostra pelo menos um aí para ele. Se não tiver os dois, ótimo, se não tiver. Olha, emburana. Essa é emburana? É. Como é que faz? Cozir três carofilhas, sabe? Três pameritos de água. Pisa e cozita, ó, vai tomar no chá. E toma todos os dias? Toma todos os dias, até ficar bom. Até ficar bom. Então, para quem tem chá queca, recomenda também? Cadê a indiroba? Tem aqui, né? Tem a indiroba, né? E essa aí é a indiroba? Indiroba. E essa aí, como é que faz? Faz queira e tu vai te pegacinho, ó. Aí toma um quarto. Um quarto, pisa, faz o chá e toma. Do outro jeito, torna e toma o outro. Do outro jeito, até fuma. Eu tenho levado as bagunhas, até fuma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.